Olá, pessoal! Espero que todos tenham tido um ótimo fim de semana prolongado. O tempo começou com chuva, né, Thayla? Tá um tempinho meio estranho, mas o fato é que na política local está tudo fervendo, né? Hoje os servidores municipais já voltaram à greve, voltaram à paralisação, né? Que foi iniciada na semana passada. Aí na quinta-feira o pessoal deu uma trégua, voltou ao trabalho. E hoje, novamente, com direito a protesto no centro da cidade e à noite os servidores municipais vão à Câmara Municipal, né, Thayla? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Já há um protesto, então, marcado para hoje à noite na Câmara Municipal. Os servidores fizeram um protesto no edifício Prada logo no início da manhã, fizeram também uma passeata que foi até a Praça Toledo Barros, param agora à tarde com os protestos e retornam, então, à noite com essa manifestação. Mas os serviços essenciais, saúde, educação, foram prejudicados por conta da greve. O sindicato afirma que ainda não foi notificado oficialmente de uma liminar que a Prefeitura conseguiu na Justiça... Na semana passada, né? Na semana passada, para que parte dos servidores voltassem ao trabalho. Então, a greve continua com força total, com expectativas de um novo protesto hoje à noite na Câmara Municipal. É, e falando em manifestação, Thayla, hoje no Educadora Meio Dia, nós vamos falar com o Roberto Dias, que é líder do movimento Sem Casa, não é o movimento Sem Terra, é o movimento Sem Casa. Hoje eles farão uma paralisação às 5 da tarde também em frente à Prefeitura, porque, segundo o Roberto Dias, já deu o prazo que o movimento concedeu ao prefeito Mário Botchon em relação a uma área, um plano habitacional popular a essas famílias. Então, hoje o dia vai ser bem movimentado e o Educadora Meio Dia vai trazer todos os detalhes disso. Com certeza. Daqui a pouquinho, então, Mendi 30. Até lá!